Mano, hoje é o seguinte, estamos de volta no GTA A galera aí, eu não sou mais aquele que lota uma sessão igual antigamente, né? Mas é também a hora que eu tô gravando, é 11h32 A galera aí, eu sei que o bagulho aqui é um espiral louco, tio Acabei de gravar uma corridinha também aqui Que eu passei dor de cabeça, que o bagulho era todo mal feito Tomara que esse aqui não seja mal feito, né? Eu não tô afim de fazer esse visto mal feito igual aquele era não, cara Eu acho que dá pra passar uma raiva, uma raivazinha nesse visto que a gente vai fazer agora Porque ele é complicadinho, eu acho que ele é complicadinho, não sei Bora ver lá na hora de fazer, o Bill caiu Valeu, Bill, o Juninho também caiu Gente, vocês estão caindo, eu tô usando a internet do celular, tá, gente? Estou usando a internet do celular para jogar online Pra vocês verem como é que o bichinho aqui é bom Mas daqui a pouco eu devo cair também Se eu ficar me gabando, muita merda da internet cai Bora continuar aqui Mano, a corrida é bem comprida Ah, já dá pra ver um pedacinho da estrutura maluca ali, mano O cara tá buzulando aqui atrás de mim Obrigado por jogar o Porsche, seu cuzão Obrigado por jogar o Porsche, cuzão Otário Vamos aqui, esse vídeo aqui eu vou lançar sem edição mesmo, gente Eu acho que sem edição, tipo sem edição zoeira Só pra não sair do foco Os vídeos assim, normais Eu acho que a galera também prefere vídeos normais também Tem maior galera que curte vídeo normal E tem galera que curte vídeo zoeira, né? Então Eita porra Bora que já não... Acho que daqui a pouco já deve começar o bagulho, né? Pera aí, deixa eu cancelar isso aqui Que eu não tô querendo isso Eu não quero esse clipe aqui não Aí que eu vi as barraquinhas de zoeira Eu achei que já era alertando o bagulho, entendeu? A gente já pode... Olha essa curva, mano Olha essa curva, mano Eita, me fodi aqui na curva Caraca, mano Isso que foda Pô, é uma corrida bem comprida, né? 1 minuto e 40... É, o tempo é bem rápido, né? 1 minuto e 47 Mas ela é bem, tipo assim Bem estendida Dá pra... Dá pra... Dá a impressão que a corrida é bem... Bem gigante mesmo Pelo caminho que a gente corre, né? Eu nem sei quantos quilômetros que ela é Eu sei que ela é 42 checkpoints Faltam 10 checkpoints agora, na verdade E a gente... Já deve tá perto de fazer a piruleta louca lá Que é o que interessa aqui nessa parada, né? Provavelmente ela vai ter ficado pro final Bora ver aqui agora Tô na disputa com os moleque aqui Quarto lugar, terceiro lugar E eu vou passar direto Quem nunca passou direto aqui? É mais fácil spawnar Do que ficar aqui nessa parada aqui Me fudendo, né? Então, bora spawnar que é mais rápido Ó o mano ali Isso aí, mano O mano que tá esperando Deixa eu ver quem é ele Chegamos aqui já Botamos assim para gravar show Eu vi que é um all-hide louco aqui Vamos embrasar aqui Mano, olha isso, véi É uma espiral Nossa, eu achei que ele é mais fino Caralho, que foda Caralho, que foda, moleque Que foda, moleque Aqui, ajeita Ajeita Ajeitei Caralho Moleque É da hora Curti horrores Curti E eu caí em cima do pote Eu caí em cima do pote Certinho, mano Não sei se como eu sou azarado Nessa porra Tenho que dar uma acelerada Aqui para salvar a gravação Para salvar não Para o carro descer, né? Também terceiro aqui A galera não conseguiu, né? O resto ali, né? Mas Tá o gameguinho ali para trás Chupa gameguinho Seu cuzão Ganhou a última porreira Que eu gravei agora há pouco E eu vou ganhar essa aqui Seu cuzão Batário Bora aqui, então Correndo Eita, porra Já viu que a corrida é grande? E é isso aí Nessa porra aqui Mano, vai ser difícil Ó, o gameguinho Tá me acompanhando aqui Miserável Sai fora, gameguinho Mete o pé, gameguinho Eita, porra Me fudi Ah, vai tomar no cu Olha ele aqui Ah, cuzão Bora lá, cuzão Buzina igual louca aqui também Para tu Agora é só correr Agora que fazer a porra De primeira lá Ganha um bagulho, né? É tipo assim Tipo Mano Ah, tá Como eu deu suicídio Achei que o cara Já tinha terminado o mapa, né? Pô, os caras já estão O leal gamer está ali na frente Leal, você está aqui Jocando comigo, leal Seu lindo Eu não sabia, mano Eita, porra Vou cair lá Não sei falar Vou cair lá nas escadas E eu cair lá nas escadas Show Bora aqui Agora só mais essa curva A gente já sabe Cara A AUX está muito rápida Em reconstruir As coisas, né? Esse Porsche aqui Os caras tinham derrubado E derrubaram de novo Agora há pouco Bem na hora Que eu estou passando De novo, né? É sempre assim É só para me fuder mesmo Cara, o gaming Tomou a distância Legal de mim aqui agora, mano Fui zumbar dele aí Que estava atrás de mim aqui Atrás de entre aspas Tá? Não, não leva na maldade não Tá? Atrás de entre aspas Bora pro de chão lá aqui Showzão Correndo igual maluco Olha essa curva, mano Eu adoro fazer curva assim Correndo igual doido 5 minutos 6 minutos de mapa 6 minutos 6 minutos e pouco de mapa Já praticamente 5 minutos Foi a primeira volta Eu acho, né? Provavelmente deve ser Deve ser Acredito que sim Então devemos levar mais 5 minutos Nessa aqui Por aí Ou até menos Não sei E a gente É a finalizar esse vídeo Tá andando Eu caí no meio do mato Meu filho da mãe Tá me esperando toda hora Tá tirando onda Com a minha cara Esse fiado Nossa, um carro caindo ali Explodiu Caralho, capotei Nossa, fui pra fora da pista Ah, vou spawnar Que é mais rápido Que eu ficar virando esse carro Vai tomar no cu Vai se fuder, moleque 7 minutos de gravação Né? É o tempo, né? É isso mesmo Por que o tempo de baixo Começou quando? Burrice Bom, os caras já estão Terminando, né? O Bruno ali Terminou em primeiro lugar Eita, porra Ai, mano Por que? O meu mal É a pressa O meu mal É a pressa Sinceramente Porque eu não consigo Andar devagar nessas porra Mano, o Kim Tá me acompanhando aqui, ó Cara, o Kim Tá com um carro Muito forreca, velho Eu vou deixar ele passar Só pra me ver Qual o carro que ele tá Não, não sei Que carro é esse não, mano Mas é um carro Caralho, o carro Que o cara foi, mano Na moral, vai se fuder Caraca, mano Esse carro é bom? Eu não sei Então vai depender De quem fazer de primeiro aqui O bagulho é fácil É sim Então aqui é só Não vou gabar muito Não, daqui a pouco Acaba errando um bagulho fácil Desse, né? Eu acho que vou fazer Olhando pra câmera Que eu sou o bichão Deixa eu ver se eu consigo Não consigo não Alguém mandou mensagem Pera aí Tô esperando Tô esperando Quem mandou o Leal Tô esperando o lindo Ah tá Obrigado Sou lindo Obrigado Sou lindo É Isso que dá Essa corrida Dá pra pôr GTA Hum, achei que eu ia errar Essa corrida Dá pra pôr GTA Eu dei mole Eu podia pôr ela GTA Ficaria bem mais interessante Ver ela GTA Do que Assim Olha os caras Tudo esperando aqui Valeu Vocês são lindos demais Eles são muito lindos Gaminguinho ali Tudo fodido da vida Todo mundo aqui Olha que coisa maravilhosa O cara do Carvejo Que eu tava zombando Ele tá Tá aí Me esperando E eu aqui zoando o cara É isso aí gente Muito obrigado Todo mundo que assistiu Ai que favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Até o próximo vídeo Deixa eu mandar um salve Pra essa galera Que tava aqui Pera aí Deixa eu ver Placar de líderes Salve para o Bruno O Leal Game O Harold O Gamerinho O Shwag Alguma coisa Shwag Prince The Prince Não sei falar isso aqui não E o Mazo Salve para vocês Mas tamo junto Até o próximo Fui